Música Tudo bem meus amigos? Tudo certo com vocês? Tudo na paz? Espero que sim né galera? Se Deus quiser. Estamos aqui hoje, eu e a Dona Mayra. Pessoal, o que eu e o Paixão iremos fazer hoje? Nós iremos nossos pimentões, nós plantamos num saquinho, colhemos um, tá? E o que acontece? Os outros chegaram no ponto de colheita, estão lindos, muito bonitos e nós iremos colher eles hoje e mostrar para vocês a fartura que foram os nossos pimentões em saquinhos, tá? Iremos aproveitar, fazer algumas mudinhas de couve para a gente plantar lá no terreno galera. Iremos dar mais uma geralzinha ali na nossa horta e atualizar, que faz uns dias que a gente não mostra a horta para vocês. Ah tá, tem novidade, os morangos, é, os morangos tem novidade, eu vou mostrar para vocês. Ah, morango, vai ou não vai? É nesse vídeo, é agora, vem com a gente! Aqueles que erraram foi ao menos aqueles que tentaram, pois errar é um símbolo de coragem. Sugestão de mensagem do canal Leidiane Sachi, de Ilha Solteira, em São Paulo. Muito obrigado, minha amiga Leidiane, pela sugestão de mensagem. Você, meu amigo, manda para a gente a sua sugestão de mensagem, será uma honra transmiti-la ao próximo aqui no nosso canal. Mande junto o seu nome e a sua cidade. Eita, que prosear é bom demais, mas vamos logo lá cuidar da nossa horta, que o tempo voa e a gente tem que, ó, colher os nossos pimentões. Vou mostrar para vocês aquele que a gente colheu primeiro, o primeiro pimentão. Está lá em cima, galera, a Mayra vai pegar para mostrar para vocês. Está lindo, a gente colheu ele meio verde, pensando que ele estava estragando. E estava dando a murchadinha para se fosse o sol. O sol amadureceu, está lindo, o pimentão lindo e não estragou. E os outros ali do pé, está seguindo a mesma linha, estão maduros e bonitos. Enquanto a Mayra vai lá buscar, galera, vamos dar uma olhadinha na nossa horta, vamos mostrar umas novidades para vocês, olha só, vem! O que nós vamos fazer hoje aqui na horta, então? Olha só, os nossos pezinhos de couve estão carregados de muda. Muita muda e muda, muda tudo linda, tá? Olha o tanto que tem. Então nós iremos fazer aqui um pouquinho de muda, que nós iremos levar lá para o terreno, galera. Esses couve aqui são couve gigante, tá? São couve de metro, que se fala, tá? A gente está com essas mudinhas, ó, olha o tamanho que está aqui, ó, já saindo para fora. Tudo no saquinho, tá? Saquinho 20 por 40. Muito bom aqui, um ótimo resultado. O girassol das crianças, vou mostrar para vocês também, atualizar, né? Olha o girassol das crianças, como está bonito. Já já vai sair a florzinha aí e vai começar a girar o sol como as crianças querem. Muito bom mesmo. A nossa batata aqui, vamos atualizar tudo. A nossa batata aqui ainda não brotou, beleza? Ainda está aqui, ainda não brotou. Claro, né? Não tenha pressa, porque a pressa é inimiga da perfeição. Já já essa batatinha brota aí. Aqui as nossas mudinhas de couve estão boas demais também. Os nossos alfaces aqui, ó. Eita que tá, nós vamos fazer uma aplicação de biofertilizante hoje. Ó, as últimas mudinhas que nós plantamos, olha que verde bonito. Tá top demais esse alface. Vamos fazer uma aplicação de biofertilizante. Não perdemos nenhuma muda. A paixão já voltou com o pimentão. Galera, olha esse pimentão que a gente pensou que estava estragando. Olha para isso. Que pimentão, que cor. Olha o brilho desse pimentão. Top demais, galera. Olha. E o tamanho? Que pimentão bonito. E tem mais ali da família desse pimentão aí que a gente vai colher. Deve estar docinho já, né? A Mayra ia fazer ele hoje. Não, paixão, faz ainda não. Deixa eu mostrar para a galera, porque a gente colheu pensando o quê? Mostrar para vocês, pessoal. Vamos aguardar amadurecer. Será que vai amadurecer? Amadureceu. A Mayra quase mandou. A gente colheu por conta desse. Colheu por conta desse murchadinho aqui, ó. A gente falou assim, esse murchadinho aí tá com cara que vai estragar. E no final das contas, olha aí. Olha o brilho que tá esse pimentão. Tá top demais. Muito bom. A gente vai colher os outros ali. Vou mostrar para vocês. Beleza? Mas antes de ir lá colher os outros pimentões, eu vou mostrar para vocês, pessoal, o nosso morango que tá top. A gente vai vir fazer a aplicação do biofertilizante. Talvez eu não filme, tá, galera? A gente vai dar um tombo nesse esterco. Talvez eu não filme, porque vocês já viram como que é, né? Que a gente faz o tombo. De qualquer forma, eu vou explicar para o pessoal aí que tá fazendo o composto orgânico, o esterco, colocando para curtir. Beleza, pessoal? A cada 10 dias, mais ou menos, dá um tombo. Você joga tudo para um lado, para ele poder misturar. Para você jogar para o outro, para as bactérias trabalharem por igual aí no monte de esterco. Esse esterco aqui, ele aquece. Beleza? Então, você vai dando esse tombo aí para você deixar tudo por igual. Tá vendo? Só porque eu falo, porque olha aqui no centro, como ele já escurece bem. Por cima tá bem clarinho, bem menos curtido. Olha o centro aqui, galera. Olha como ele tá bem curtidinho. Beleza? Olha a diferença. E aqui dentro é quente. Beleza? Então, é importantíssimo a gente sempre fazer isso. Dá esse tombo. Olha a umidade legal. A temperatura já começou a sair aqui do núcleo. Beleza? Então, é importantíssimo a gente fazer isso. Muito simples. Pega a pazinha, o garfo que você tiver. Dá um tombo para esse lado aqui. Depois pega e volta tudo para o lugar, sabe? Para misturar, para ficar bem uniforme aí. Agora, o nosso morango. Esses alfaces aqui também já estão no ponto de venda. Olha que alface mimosa linda. Galera, a gente cultiva aqui o alface. A gente vende cada pezinho a R$3. Dois pezinhos por R$5. Alface orgânico. Tá um preço muito bom. A galera que acompanha o canal sempre fala, ó. Esse seu alface está barato demais. Um alface orgânico, bonito. É isso mesmo, tá? R$2,50 cultivado com o nosso esterco das codornas aqui e com o nosso biofertilizante lá do nosso biodigestor. Esse alface top aqui, ó. Que eu falo para vocês. Olha que alface lindo, galera. Só alface bonita. A Maira adora quando faz uma saladinha. Sorrisão da dona de casa quando vem colher uma verdurinha fresquinha. Um couvezinho aqui, ó. Que não tem para ninguém. A Maira faz uma carne. A Manu falou, né, galera, no vídeo que a mamãe faz uma comida gostosa. Faz mesmo. Quando a mamãe coloca um couve desse aqui na carne de panela. Quem já fez? Fala a verdade. Uma carne de panela com uma folha de couve dessa aqui dentro. Meu velho, não tem para ninguém. Fica bom. Fala. Eita mãozinha boa, galera, que fica bom demais isso aí. Né, minha comida de mamãe. Eita mamãe, dona Judite. Deus abençoe. Olha só, pessoal. Vamos dar continuidade aqui. Olha que alface roxa linda também. Linda, 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 linda mesmo. Mas vamos lá. O que eu vim mostrar para vocês? Olha o nosso morango. Eu falei para ele. Morango, ou você vai ou racha. Eu vou te dar mais uns dias aí para você sair flor, para você começar a dar morango. Ele escutou. Ficou com medo e o bichinho veio que carregou. Que carregou daquele jeito. Olha o tanto de brotinho que deu. Pessoal, olha para isso aqui. Olha para isso. Encheu demais. Já tem moranguinho formado aqui. Cadê onde eu vi um aqui, paixão? Aqui, galera. Olha para esse. Olha esse aqui. Já formando aqui. Olha que lindão. Vou tirar aqui da água. Olha. Imagina que lindo que vai ficar. Olha, eu vou falar outra coisa para vocês. Olha o tanto. Olha o tanto que tem. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Vai, morango. Você que não sai, é para você ver se eu não te passo a pá. Que as crianças estão só na expectativa. Querendo moranguinho. Não, pai. Cadê o morango? Calma que esse morango vai sair. Eu vou fazer uma chantagem para ele ali. Que ele vai ver, pessoal. Lindo, né? Lindo, lindo, lindo mesmo. Todos carregaram. Reforçando aí para vocês. A mesma coisa, pessoal. A nossa horta aqui é tudo. Olha para esse aqui. É tudo no orgânico. Biofertilizante e esterco das codornas. Beleza? Às vezes eu falo para a galera e o pessoal. Cria uma codorninha. Você faz muita coisa quando você pode. Quando você cria. Olha esse cacho aqui. Olha para esse aqui. Nossa. Deixa eu focar aqui que desfocou. Olha para esse cachinho aqui. Menino. Olha que lindo. Carregou demais os nossos moranguinhos. Quero ver que ele estiver tudo madurinho. Olha esse aqui também. Quando ele estiver bem madurinho aí. Bonitinho. Galera. Sempre falo para vocês. Cria uma codorninha? Porque da codorna você consegue aproveitar muita coisa. Eu já falei, galera. Você com a codorna em casa. Você pode ter uma horta disponível para você. Você produz ovos. Para você consumir. Ah, Milton. Eu não quero vender. Que dá trabalho. Meu. Você produz ovo para você comer. Você tem muito. Umas cinco codorninhas ali. Você tem ovo para você consumir toda semana. Uma, duas cartelinhas. Cinco codorninhas. Onde dá uma cartelinha mais ou menos de ovo por semana. Então você tem uma bandejinha. Tem 30 ovinhos para comer. E você ainda tem um esterco para você colocar na sua horta. Se você tem um pedacinho de quintal. Um cantinho ali. Você aproveita muito, tá, pessoal? Claro. Deixa que você goste de cuidar de animal, tá? Se você não gosta de cuidar de animal. Aí não tem jeito, tá? Não tem jeito. Porque assim, é uma roxina para todo dia. Né, paixão? Todo dia você tem que vir, dar comida, fazer limpeza. Isso e aquilo, tá? Mas eu acho que o resultado compensa. Olha para isso aqui, olha. Olha essa horta aí. orgânica. A gente não gasta um centavo sequer com adubação aqui, tá? Tudo adubação à base das codornas. E o gás que a gente cozinha também, né? A maior parte do gás que a gente utiliza aqui em casa, galera, é gerado do esterquinho das codornas, que dá um ótimo resultado. Vamos lá plantar os nossos couves e colher os nossos pimentões. Bom, e é claro, atualizando aí a nossa estufa para quem viu. Quem não viu, vai no vídeo lá e assiste como fazer essa estufa portátil aí, ó. Uma estufa de mão para você levar para lá e para cá, ó. E secar qualquer tipo de grão, tá? Seja cacau, café, qualquer coisa que você queira secar dentro da nossa estufa portátil. Muito boa, muito eficaz. Olha como já mudou o aspecto dos nossos grãos aqui, galera. Já começou a escurecer. Esse é o processo mesmo. Já já vai estar tudo bem escurinho aí. Já já a gente vai fazer um cafezinho para vocês, hein? Torrar, moer e fazer aquele café, né? Passar aquele café no coador, claro, de pano. E de preferência, galera, feito no biogás. Isso é muito bom, hein, galera? Olha só, ficou nota 10 a nossa estufinha aí. Vamos embora. Que paixão. Já pegou ali a nossa baciazinha para colher. E vamos começar, galera. É isso aí. Começar por qual, amor? Ó, galera, deixa eu mostrar para vocês. Antes da Mayra colher todos ali, vou mostrar para vocês como que eles ficaram no pé. Deixa eu desligar essa turbina aqui, porque essa turbina faz um barulho e atrapalha demais a gente conversar. Que tem que ficar gritando com essa turbina. Deixa eu tirar ela aqui da tomada. Aê, beleza? Olha só, como que estão lindos os nossos pimentões. Olha esse daqui, a cor que pegou esse pimentão, galera. Tá só sujo de terra, mas tá lindo demais, muito top. Todos pezinhos muito bem carregados, né? Sem falar para você que não tem nada o que reclamar. Olha só, que pimentalhada bonita, linda, linda demais. Esse daqui, que a gente está um pouquinho mais verdinho, talvez você pense que não esteja bom. Mas se você colher ele assim, ele já amadurece. Tá, nós vamos colher ele também, esses pimentões todos aí. A gente vai deixar, olha o tanto que tem, já madurinho, vermelhinho. Vamos tirar quase todos aí, para a gente finalizar. Olha ali, que lindo também. Quer que segure você, paixão? Daí eu seguro e você vai colhendo e colocando aqui dentro. Pode ser? E segura aqui assim. Fica assim, para ficar bonito. Enchendo. Olha só para esse. Eita, pimentão bonito, que brilha. Mais um, olha só para esse. Que coisa. Coloca o direito, amor, para ele não cair. Olha só que coisa linda. Fez uma marquinha ali, machucadinho ali, mas acho que não é nada demais não. Mais verde para esse ladinho aqui. Mais madurinho ali. Bom demais, galera. Olha aí, paixão. Mostra primeiro aqui. Esse está um menor, né? Para vocês terem noção, galera. Na mão da Mayra, está um pouquinho menorzinho. Mas está bonito também. Olha aí. Vamos encher essa bacia aqui, hein? Coisa boa, hein? Pimentão vermelho. É caro, hein? O vermelho é mais caro que o amarelo, paixão? Não, é a mesma cor. Mesma cor? Mesma cor. Mesmo valor. Mais caro, estou perguntando. Não, é o mesmo valor. Ai, 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 ai. Eu vou falar para vocês. Esse aqui ela colheu um pouquinho mais verdinho, mas ele está puxando já para amadurecer, tá? Está começando. Não, então tira todos que estão amadurecendo para não ficar aí desperdiçando. Está pesando já aqui, paixão. Se você for rápido, aí eu agradeço. Muito bom, galera. Muito bom. Aí. Olha aí, que lindo. Aqui amadurece, tá, galera? Então a gente está tirando ele aqui assim, porque ele está puxando. Olha que roxinho, está vendo? E aqui ele amadurece tranquilo, tranquilo, tranquilo. Beleza? Vai colher o lado de cá? Sim. Deixa a Amara vir para o lado, colher os lados de cá. Está ruim daqui. Aí daqui fica melhor. Olha esse aqui. Nossa, olha que cor bonita que está esse pimentão, que está sujo. É. Se tivesse limpinho, dá uma limpadinha para o chão. Passa e tira um pouquinho da sujeira, do pó. Nossa, que brilho bonito. É, limpou muita coisa não, nem outra. Está brilhando um pouquinho mais, mas está bom. É isso aí. Vai que está pesando, amor. Já pesou aqui uns dois quilos aqui já. Olha aí, galera. Top. Olha que bonito esse. Puxou duas corzinhas aqui, né? Um vinho e um vermelho. Nossa, que top. Muito bom mesmo. Acho que tem esse da ponta aí, amor. Se eu tira esse último aí da ponta, que está mais ou menos. Olha que lindo, galera. Esse ficou com o formatinho mais bonito, né? É bonito, é. Olha o formatinho dele. Bem bonitinho. Aí. Aí que pesou. Um pouquinho e um pouquinho. Está muito ruim, não? Olha que lindo que ficaram os pimentões, galera. Olha esse aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Esse aqui foi o que pegou o melhor formatinho. Está parecendo um pimentãozinho de desenho mesmo. Olha. Eu pego o formato direitinho. Olha esse daqui também, ó. Já puxando para a cor. Nota 10. Eita, que pesou. Nossa. O que é isso? Lindo, 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 lindo mesmo os pimentões. Muito bom. Deu uns dois quilos, não deu? Deu. Deu mais de dois quilos, galera. Mais de dois quilos. Olha. Nota 10. Eita. Olha o sorriso. Muito bom, pessoal. Muito bom. E nosso pimentão orgânico em saquinhos, hein? Olha. Ficou bastante no pé, tá? Falar para vocês que ainda tem muito pimentão para colher. Olha aí, ó. Um pimentãozinho orgânico. Sem adubação química. Olha aí. Olha o tanto que tem ainda. Não tenho o que reclamar. Olha o tanto. Olha o tanto. Olha o tanto. Muita coisa, hein? Então compensa você plantar um saquinho desse aí na sua quintal, na sua varanda e aguardar o resultado. Olha só o pimentão bonito mesmo. Agora, o bom aí, né, Paixão? Vim tirando um pouquinho dessas folhas, igual você está fazendo. Tirar esse excesso de folhas. A gente já falou para vocês. Sempre que possível, tira essas folhas velhinhas. Tira esses pimentõezinhos. Tira aqui, amor. Para eles verem. Esse pequenininho aqui, galera. Tá vendo esse pimentão aqui? Ele não vai para frente. Pode arrancar ele, irmão. Pode cortar ele que ele não vai para frente, tá? Passou? Tira, tá? Para ele não ficar roubando energia dos frutos que eles vão desenvolver bem. Beleza? Então sempre faça essa limpeza aí para você ter sempre esse bom resultado. Vamos lá, Paixão. A aplicação do biofertilizante. Eu já expliquei no canal aí, mas sempre tem gente nova chegando, galera. O biofertilizante sai do nosso biodigestor. Você vai fazer uma mistura simples, tá? Muito simples. Você vai utilizar duas partes de água para uma parte de biofertilizante. Beleza? É muito simples de fazer. Esse aqui é o nosso biofertilizante, ó. Ó. Sai dessa forma aqui. Depois que a gente coloca ele, que ele entra no biodigestor, ele sai automaticamente pelo cano de descarga. Lembram? Vamos tirar uma dúvida aqui, galera. Lembra que vocês perguntaram assim? A parte sólida, pesada, que entra dentro do biodigestor. Ela sai? Sai, pessoal. Tá vendo desse jeitinho aqui, ó? Isso aqui é a parte sólida, tá? O esterco das codornas aí, ó. Então ele vai dando pressão e ele sai, tá? Ele vai pingando aqui aos poucos, ó. Sai, ó. E cai tudo aqui dentro do nosso balde, beleza? Então não precisa se preocupar com a parte sólida. Ela vai sair. A única preocupação que eu tenho aqui no nosso biodigestor é com o calcário, tá? Da ração das aves. Tem um calcário, a gente sabe que o calcário é pesado e eu acho que ele vai acumular no fundo, tá? Eu não sei o quanto que ele vai acumular, mas ele vai acumular no fundo. Então eu acho que um dia eu vou ter que abrir isso aqui e drenar para tirar esse calcário que fica no fundo. O calcário é pesado, então eu acredito que ele não suba pela tubulação igual às fezes. Você vai colocar dois. Eu vou colocar dois aqui, tá, galera? Olha o sólido que eu falei para vocês, tá vendo? Ele sai, ó. Ele sai tranquilamente. Eu vou peneirar dois desse aqui e vou colocar quatro de água, beleza? Mas a mistura é bem simples para regar na horta. Agora, dois para um. Olha o sólido aí, ó. Dois para um, beleza? Desse jeito que a gente faz. Dois de água e um de biofertilizante, beleza? Dois de água e um de biofertilizante. Vou pegar a água aqui do lado e capricha aqui no regadorzinho. Opa, descoideça não, amigo. Meu paixão já fala. Só fazer a aplicação. Vamos lá. Beleza? Eu vou fazer um regador, tá? Pro alface e um regadorzinho pros morangos. Beleza, galera? Olha, ó. Essa aplicação aqui eu oriento você a fazer a cada sete, dez dias também, tá? A cada sete, dez dias você prepara um baldinho desse aqui de fertilizante e aplica de um a dois regadores por canteiro, tá? Canteiro pequeno, claro, né? Aqui é para trinta mudas. Se o seu canteiro for muito grande... O desperdício. Vai ter que ser maior. É, paixão, hoje você está com razão, hein? Beleza? Beleza, ó. No morango, a mesma coisa. Beleza, ó. O morango vai render um pouquinho mais. Tem menos, né? E desperdício um pouquinho. Vocês vão ver, vai ficar top esse morango aqui, galera. Vai ficar top, 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 top. Tá bom. Sobrou um pouquinho aqui. Vou colocar aqui no girassol das crianças. Nesse alface que está mais espirradinho. Quando você fizer a aplicação do biofertilizante, não acabou, tá, pessoal? O que você tem que fazer? Você tem que enxaguar. Beleza? Fez a aplicação, você enxagua as folhas aqui, ó. Água do lado aqui mesmo. Esse aquizinho. Aí. Beleza, ó. Você vem enxaguando. Ó. Com o regadorzinho também, você já consegue enxaguar tudo, tá? Só para não ficar resíduo nas folhas. Para não ficar muito resíduo nas folhas. Beleza? Chega a pouco, vocês vão ver o resultado. Vamos utilizar uma terrinha aqui para a gente plantar as nossas mudinhas de couve. Beleza? É isso aí. Terrinha bem misturadinha. Agora vamos encher os saquinhos, galera. Um, dois aí. Epa, coisa boa. O pezinho está bem carregadinho de muda. Beleza? Muda de couve é muito simples de fazer. Olhou aqui, pessoal. Identificou onde é a mudinha? Esse aqui é a mudinha, tá? Essa aqui está até por baixo ali. Vou até ver se ela já está com um pouquinho de raiz. Vamos ver se vai dar certo essa, né? Está lá embaixo, não dá para saber. Puxando ela de lado aqui. Vamos ver. Está vindo legal, parece. É muito boa. Perfeita. Cheia de raiz. Já tem aí, Paixão? Para plantar? Toma, já coloca essa daqui, que essa aqui vai valer a pena. Pode pôr para dentro aí. Nota 10. Galera, para plantar o mesmo esquema, tá? Você vai preparar aqui um buraquinho de nada. Colocar um pouquinho da raiz para dentro. Já vim e completar. Beleza? Bem simplesinho também, ó. Completa. Só irrigar e aguardar ela pegar. Dá uma chacoalhadinha que a terra desce e fica totalmente em volta do saquinho aí, ó. Muito bom. Vamos arrancar mais um ali. Coloca aí mesmo, né, Paixão? A gente molha por aí todo dia. Pegar mais um aqui. Enquanto ela enche o saquinho ali, galera. Esse montezinho aqui, vamos tentar pegar essas que estão bem raizadinhas, ó. Pegar essa grandinha aqui, pessoal. Está bem bonitinha mesmo o esquema. Vamos puxar ele devagarzinho. Ver se a gente consegue tirar ela com terra. Sempre puxa tentando tirar com um pouquinho de raiz, com um pouquinho do talo, tá? Se você não conseguir, você não vai ter sucesso. Beleza? A sua muda não vai pegar legal, ó. Beleza? Parece que está vindo legal. Aí. Muito boa. Eu vou falar para você. Veio duas. Olha aí, ó. Com raiz já. Olha aí, Paixão. Que boa. Essa veio nota 10. Toma. Que é seu. Eita, cuidado para não... Já coloca aí. Está ruim isso aí? Não, amor. Duas juntas não dá certo. Vai ter que separar. Tira elas. Pode separar aí, porque senão... Puxa uma para o lado. Não, uma não perde, não. Então salva que está melhor. A maior. Então salva a maior. Pode ser. Beleza, galera? Nem sempre dá para salvar todas, tá? Quando não der para salvar todas... Mas não dá para salvar. Olha lá. Aquele que foi com bastante raiz é a que a gente vai aproveitar. Beleza? É isso aí. Muito bom. Vamos arrancar mais ali. Não fazer muito não, porque a gente não consegue plantar muita coisa lá de couve também. Às vezes não vem com raiz mesmo, mas tem que vir com um pouquinho de galhinho. Se não vier com nada de galho, fica muito difícil pegar. Então você força devagarzinho assim, ó. Até ela soltar, ó. Olha lá. Está vendo? Ó. Aí, ó. Desse jeitinho. Rasgou um pouquinho ali, ó. Pode ter certeza que a sua muda de couve vai pegar. Desse jeito, ó. Beleza? Tem que ter um galhinho assim, ó. Essa aqui ficou ótima. Porque essa aqui ainda veio com um pouquinho de raiz. Como veio com um pouquinho de raiz, ficou nota 10. É bom colocar essa no vaso grande, não? Um saquinho maior? Grande, é. É, já está... Não, amor. Mas é só para ela enraizar para a gente levar para o terreno. Não faz mal não. Pode ser. Pode levar assim mesmo. Fica ótimo desse jeito. Ficou grande demais? Mas deu para... Dá para deixar? Dá para deixar. Está ótimo. Vamos arrancar mais um aqui, galera. Isso aí. Deu uma quebradinha aqui, mas eu acho que dá para salvar. Você acha que... Você acha que salva, Paixão? Ó. Tenta aí colocar aí. Se não salvar, a gente já refaz outra. Não tem problema, não. Vamos ver. É só puxar assim, ó. Virei, você puxa para ela dar uma descascadinha. Se ela dar uma descascadinha, é sucesso. Aí, ó. Beleza. Essa deu, galera, ó. Essa é a descascadinha que a gente fala. Se der essa descascadinha aqui, ó. É 100%. Aí é certeza que ela vai enraizar legal. Tom, Paixão. Vamos lá. Pode pôr aí que o presente é seu. Muito bom. Galera, já deu quantos aí, amor? 5. 5? Vou fazer mais algumas, né? Depois a gente mostra para vocês, galera. O que muda que tem aqui, ó. A gente consegue aproveitar bem. Depois a gente vai e faz mais algumas aí. Enquanto essas daqui vão ficar para enraizar aí. Beleza? É isso aí. Vamos lá. Fizemos aqui 10, 15 saquinhos de couve. 15 mudinhas de couve. Muito bom. Já irrigamos aqui, galera. Agora aguardar pegar. A dica que eu vou deixar para vocês para ter o melhor resultado. Está vendo essas folhinhas aqui que estão maiores, que não vão dar muito serventia? Beleza? Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai pegar e vai tirar elas, beleza? Deixa e tira elas para elas não ficarem roubando a energia do pé, tá? Para o pé conseguir pegar o mais rápido possível. Eu vou tirar todas as outras. Olha o tanto que eu já tirei, ó. Beleza? A gente vai tirando tudo, ó. Mas você tira todas, tá? Deixa o pezinho aqui peladinho desse jeito, ó. Com duas, três folhinhas mesmo. Só para você acompanhar se ele não está murchando muito. Esse é o bom resultado. Irriga todos os dias. Solo bem, sempre encharcadinho aqui no saquinho. E aguardar pegar. A gente fazer o transplante lá para o terreno. E ter muito couve para vender. A intenção é produzir o máximo possível de couve para a gente conseguir vender os massinhos de couve legal. É isso aí, meus amigos. Vai ficar aí para vocês essa dica. Vamos ter uma hortinha em casa. Vamos produzir ali um alface, um couve, um pimentão, um tomatezinho. Vamos ter aquela codorninha para produzir o esterco. Para dar esse bom resultado aí. Para a gente agregar um pouquinho de qualidade de vida para a nossa família. Quero agradecer mais uma vez a força de vocês aí comigo e com a Mayra no vídeo de hoje. Se for possível, pessoal, manda aquele comentário, deixa aquele like, manda um oi, um bondinho, um beijo, um abraço, boa noite. Qualquer coisa para ajudar no fortalecimento, crescimento e desenvolvimento do canal Família, te lape a minha vida. Não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos do canal. Muito obrigado a você que é inscrito no nosso canal. Eu agradeço de coração. Que Deus abençoe a sua vida. Você que é inscrito, se inscreve lá para dar um porcinho para o canal. Que Deus também abençoe a sua vida. Valeu, até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau, meu irmão e minha irmã.